Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha galera, minha galera, no vídeo de hoje, minha galera, eu convido vocês aí, que tá vendo esse vídeo, a tomar café comigo da manhã, né, hoje eu vou comer um pãozinho, hoje não vai ser cuscuz, né, que todo mundo tá acostumado, todo mundo tá me pedindo aí, pra poder eu mostrar como é que eu faço cuscuz, essas paradas todas, eu prometo que eu vou com calma, minha galera, fazer esse vídeo aí pra mostrar a vocês, beleza, mas no vídeo de hoje eu senti vontade aí de comer um pãozinho, né, hoje é feriado, né, eu fui pro meu escorre aí, e aí hoje eu vou comer um pãozinho aí, pão, com uma hortadela, um cafezinho, e convido vocês aí, acompanhar o meu café, e a gente bater um papo aí, junto, beleza, Eu só vou ali pegar as paradinhas pra botar aqui, na presença aí, ó, do Mirosvaldo, né, muita gente pergunta por ele, ele fez o maior sucesso aí, né, no meu canal aí, ele tá aqui, ó, muita gente pergunta, cadê o Mirosvaldo, ele vai tomar café aí com a gente também, e eu vou lá pegar as paradinhas pra gente tomar café junto, eu já volto. Pronto, minha galera, já botei aqui tudo que eu preciso, o meu café de hoje, o Mirosvaldo tá ali, então, vou comer aqui uma manteiga, né, manteiga não, é margarina, eu gosto muito dessa marca Vigor, né, não tá me patrocinando não, mas é uma das, das manteigas aí, das margarinas, né, que eu gosto, né, gosto demais da, da Vigor, né, Olha o ano que a manteiga foi lançada, minha galera, 1917, eu não era nem nascido, é muito boa essa manteiga, teve um inscrito aí que perguntou, essa manteiga é boa? Uma senhora aí, né, que ela só compra quali, mas aqui tá a faca, que eu botei alguns guardanapo, né, só pra dar um climazinho, que eu como, né, tudo na mãozinha mesmo, aqui é mortadela, ó, defumada, né, minha galera, eu gosto muito da defumada, né, não sei nem se o cara botou defumada, mas acho que é defumada essa aqui, né, mortadelinha defumada, né, você vê que a cor dela é um pouco mais, ó, minha galera, 3 reaisinho de mortadela defumada, 3 fatias, minha mão tá limpa, né, Eu sempre passo álcool em gel, aqui tá meio café na minha xícara do Flamengo, cafezinho eu gosto sempre meio amargo, não gosto muito de leite, só às vezes, prefiro um cafezinho preto na minha caneca do Flamengo, E hoje, né, às vezes eu como dois pães e às vezes eu como um, tá, minha galera, às vezes eu como dois, eu gosto muito, às vezes, de pão de sal, e que aqui é chamado pão de sal, né, tem cidades aí que é diferente os nomes, né, estão diferentes os nomes, Ele tava quentinho quando eu fui comprar, eu compro sempre no mercado, porque, igual eu falei pra vocês, são 5 por 1 real, né, aí às vezes eu passo a manteiga, boto a mortadela, e agora a gente vai comer aqui, nosso cafezinho da manhã, e a gente vai bater um papo, né, é, eu lancei aí, minha galera, no meu canal, O, a parada do vídeo aí, né, falando aí, sobre, tem gente que tira o miolo, né, eu acho que eu vou comer um pão só, minha galera, não tô com muito ânimo de dois, não, e muita gente tava me falando, né, a respeito do, do Halloween, né, minha galera, Quem não viu esse vídeo ainda, vai aí no meu canal aí, pra vocês, assistir, eu boto sempre, às vezes, eu gosto de botar um pano aqui embaixo, porque às vezes cai falero de pão, e eu gosto muito, minha galera, assim, de opinar, né, quando lanço um conjunto de animação, Passar só um pouquinho de manteiga, cortei o pão mal pra caramba, né, e eu gosto muito de opinar, né, quando são conjuntos, vocês veem que eu dou as minhas, as minhas avaliações, né, como vocês sabem, E muita gente, minha galera, concorda, né, com as coisas que eu falo, e muita gente Não concorda, ó, vou comer uma fatia, nossa, fatiazinha grossa, hein, às vezes eu não gosto de comer mortadela assim não, minha galera, porque às vezes dá azia, né, dá uma azia danada, Aí, o que acontece, minha galera, é, aí eu gosto de dar as opiniões, né, minha galera, Eu gosto de dar as minhas opiniões e cada um pensa do seu jeito, né, cada um pensa do seu jeito, tem uma pessoa que me perguntou, minha galera, Era sobre essa data aqui, ó, essa data aqui foi o dia que a minha rainha faleceu, foi dia 16 de 4 de 2018 Aí eu fiz homenagem a ela, aí botei aqui a mãe, né, aqui tá no meu antebraço aí, ó, né, minha rainha, tem vídeo aí no meu canal, onde eu contei tudo como foi, né, eu me emocionei bastante aí nesse vlog, foi bem tenso, viu, minha galera, falar da minha rainha, meu Deus do céu, É tipo dar uma dor no coração, só que a gente tem um amor por uma mãe e já perdeu, sabe o que eu sinto, porque se você aí que tá vendo esse vídeo, tem sua mãezinha viva, dê valor, por mais que ela fale uma coisa que você fica aborrecida, mas pense, tudo que ela fala é pro seu bem, viu, tudo, tudo, tudo que ela fala é pro seu bem, né, Aí, minha galera, esse evento, como eu falei no vídeo, quem não foi lá ver depois vá, foi muito tenso Eu já vou fazer praticamente, quase 5 anos de jogo, né, E... Não fiquei, minha galera, só tinha feito Com essa parada de evento, entendeu, lá no vídeo eu explico tudo, eu só tô dando uma geralzinha, né, uma retrospectiva no que eu disse lá Que quem quiser saber todos os detalhes do que eu achei, é só assistir o vídeo, talvez eu deixe aqui no card ou no final desse vídeo Né, desse vídeo não, desse vlog, né E muita gente me perguntou aí o que eu achei do conjunto de animação que rolou, que foi o do zumbi Foi do... os últimos, os penúltimos conjuntos que rolou, né Foi o do zumbi Foi o do... Do da bruxa da vassourinha, que eu não conquistei Por falta de tempo É, o da bruxa, o do zumbi O do... O do skate O da plancha Né, então foi mais ou menos esses conjuntos aí Que foi rolando aí Nesses meses aí, né O ano já tá quase se terminando A gente já entrou o mês de novembro, né E... É muito complicado Eu espero... eu tô na expectativa do... do natal, minha galera Não vou comer dois pães Tem hora que... tem dia que eu acordo com... com fome pra dois pães Tem dia que eu só como um Hoje, pelo jeito, eu vou comer só um Já tô comendo um pouco afossado Sei por que eu perco, às vezes, o apetite Uma pergunta que eu sempre recebo, minha galera Se eu moro sozinho, se essas organizações assim que eu faço É tudo minha, minha galera Eu que boto esses paninhos Paninho que eu ganho, eu compro Isso aqui foi uma parada que eu ganhei De uma amiga minha Tá vendo? Ali é minha bolsa Porque eu sempre saio Os gritos dos vizinhos Da menina ali no quintal Esse povo parece até que... que mora aqui dentro de casa É porque a casa deles são ali, ó Pertinho, como a minha é no alto Aí vem tudo pra cá Mais conversa deles Então eu moro sozinho, minha galera Eu fiz um tour Aqui pelo meu cantinho Qualquer coisa eu tento fazer Um mais atualizado Mas não mudou nada Nada, nada, nada mudou Mudou nada não E a parada da aliança Né? Que muita gente me pergunta, né, minha galera Quando eu vejo nos vídeos No IG É porque é um hobby que eu tenho desde criança, minha galera Aí muita gente fala Ah Não te atrapalha não Essa aliança Aí eu tenho de cima, minha galera Eu saio por lugar Pessoa vê Já respeita E pensa que você é casado, né? Porque eu acho que essa mãe aqui é de noivo, né? Acho que é casado, é a direita Isso aqui eu já fiz muitos anos Muitos anos eu fiz isso aqui Isso aqui eu vi de uma cantora Eu fui um cantor dos Estados Unidos Aí eu peguei e fiz Né? Isso aí Esse pão aqui Eu vou deixar pra vocês Viu? Tá vendo esse vídeo aí Vou deixar pra vocês aí Passar aqui pra Passar manteiga ali Pega aqui a mortadela Vai lá na cozinha lá Eu passo o café pra quem me pergunta Minha galera Não é em coador Eu sei usar coador Mas eu passo na cafeteira Esse vídeo não vai ter intro Né? Aquela intro dançando E não vai ter finalização Né? Porque eu já vou jogar de vez Só vou fazer uma capa Apenas um café da manhã comigo Né? Graças a Deus Tô satisfeito Que Deus é de abençoar E nunca Faltar Você sempre tem que ser grato Outro dia eu vou fazer um vídeo Almoçando Ou eu tomando outro café com vocês aí A gente conversando Comi, ó Sei que muita gente gosta Né? De ver eu falando Conversando É muito bom Graças a Deus aí Tô satisfeito Né? E é isso, minha galera Meio de novembro aí Chegou Né? A gente tem que sempre batalhar aí Pelas nossas coisas Nossos sonhos E nossos objetivos E é isso Desejo a cada um de vocês aí Um ótimo dia Uma ótima tarde Uma ótima noite Porque cada cidade É um fuso horário diferente E que Deus abençoe aí Esse dia aí pra vocês Beleza? Quem gostou aí do meu bate-papo Tomar café comigo Não esquece aí embaixo Deixa aquele joinha Que é 0800 Me segue nas minhas redes sociais Tamo junto E é nóis E é nóis Tchau.